Olá pessoal, aqui é a Dani Angel, eu sou de Curitiba e eu vim participar aqui do ritual de purificação do útero com a Diana e eu tenho que dividir com você a emoção que eu senti durante o ritual. Eu me emocionei muito, eu realmente sinto que me libertei, porque eu sempre tive bons relacionamentos, sempre atraí os melhores homens, os homens que eu sempre quis eu atraí, mas eles não ficavam do meu lado muito tempo. E eu entendi hoje no ritual que isso era um bloqueio de relações passadas ou de situações passadas que eu nem sabia direito de se tratava, mas estavam presas no meu útero e hoje, graças a Deus, depois desse ritual eu me sinto mais leve, me sinto purificada, me sinto iluminada e pronta para um novo relacionamento. Então eu estou aqui para dizer gratidão para a Diana e para te mandar todo o amor e toda a luz que eu estou sentindo nesse momento.